A casa da minha amiga, sua mulher mais feliz desse mundo, orei pra ela, Jesus curou ela, não deu nada, fiz exame de coronavírus, não deu nada, igual a dia naquela vez, Jesus curou ela também, eu orei, Jesus curou, curou eu, curou todo mundo, não deu mais nada porque não tem, Deus repreendeu, tô muito feliz, dia mais feliz da minha vida, glória a Deus, aleluia, lavado seja o nome de Jesus, ô glória, eu tô muito feliz, vou andar na casa dela pra nós comprar pão na padaria, tô com a máscara, hoje sou a pessoa mais feliz desse mundo, Glória a Deus, aleluia, né meus amores, tô muito feliz, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, andar de bicicleta assim, ó, e respirar e falar glória a Deus, louvado seja meu Jesus que é poderoso, glorioso e maravilhoso, tô muito contente, muito feliz, muito feliz, não tem palavra pra dizer a minha felicidade, tô ocupada, né, minha colega, eu tinha visto ela, o tempo que eu fiquei doente, sei lá que ela pegou de mim, aí todo dia eu ia na casa dela, eu ia lá, o mais tardar, o dia sim, eu ia não, eu ia na casa dela, fiquei preocupada com ela, fez no exame, não deu nada, eu orei pra ela, falei, minha amiga, não vai dar nada, em nome de Jesus, aí ela ligou cedo pra mim, nossa, Deus te abençoa você por orar por mim, não deu nada, falei, foi Jesus que põe as mãos, minha filha, ele é tremendo, tremendo, poderoso, glorioso, e eu tô bastante feliz, glória a Deus, aleluia. Estou na rua, meus amores, passeando aqui, gostoso, né? Pão pra pão, olha o tanto de pão, comprei pra minha colega, pra mim, e graças a Deus, bastante contente, feliz, que a minha amiga não tá doente, tá ótimo, recebeu saúde de Jesus. Tomei um café com a minha colega, comprei pão pra mim, pra ela, e vim correndo pra casa. Gente, tá aí, o Matheus tá ali, ela é o Matheus, tomando café, ele trouxe a coca, eu comprei o pão, e o gente tomando café. Tomou a adinha de suor? Fiz umas florzinhas aqui, meus amores, ó, coloquei as florzinhas na geladeira, ó, as florzinhas aqui, eu vendo dessa aqui, ó, três por um real, ó, aí a minha amiga comprou oito reais de florzinha, fui lá levar, aproveitei e levei o pão, fui na padaria, comprei pão, levei. E aí, tomar um café junto, tava bem gostoso lá, me diverti bastante, me alegrei bastante, graças a Deus. Aí, vim correndo, que o Matheus tava aqui, me mandou a Jane me ligar, que ele tava aqui, né, me esperando, aí eu vim correndo, cheguei banhada de suor. Mas que bom, graças a Deus por isso, né? Fá eu pra me sentar, eu forro assim, Matheus, ó, eu forro um pano de praxe pra me sentar, senão eu não sento nesse sofá, não, Deus me liga. A gente tem que se cuidar. Né, Jane? Só sei que a gente manda mensagem pro povo, e o povo responde uma voz bem cansada, mas bem cansada mesmo pra gente, tipo, é misericórdia, tá aí, tá tudo bom, com aquela voz cansada, dizendo que tá tudo bem, é só misericórdia de Deus, misericórdia. Os áudios já não recebem mais igual recebia, todo mundo com a voz cansada. Não tava gravando. Meus amores, tô indo lá na casa do Matheus, ele veio me convidar aqui em casa, almoçou comigo, passou a tarde aqui em casa, né, Matheus? E ele chamou eu pra ir lá ver a suculenta dele, tem quanta suculenta, Matheus? 160. 160 suculenta aí, tô imaginando que é muito bonita, vou lá ver. Fizemos um almoço bem gostoso e passei uma tarde maravilhosa aqui. Conversamos bastante, e graças a Deus o dia tá abençoado. Vamos indo, vou ver a suculenta do Matheus, ele falou que tem 160. Imagina que é muito linda, né? Ver um monte de flor que você gosta, né? Uma coisa boa que eu tô fazendo. Chega lá, eu vou gravar pra vocês. A suculenta linda, maravilhosa do Matheus. O Matheus vai fazer vídeo ensinando o canal como cuidar da suculenta. Quando ele começar com os vídeos, eu vou indicar ele. Bora, Matheus! A casa do Matheus, meus amores, é um pouco longe, a gente tá indo ainda de bicicleta. Eu e ele. Vamos subir a subida. E a viagem é longa, né, Matheus? A viagem é longa, nós passamos ali pra pegar umas frutas. Tem fruta mesmo? Tem? Ai, gostoso. É cilinguela, né? Pessoal, quem gosta de cilinguela aí? Vocês querem? Nós passamos pra pegar umas frutas no caminho. Quando eu saio com o Matheus, é assim. O Matheus é sossegado. Aí não vai parando nos lugares. Né, Matheus? Come fruta, toma água e vai bem sossegado. Ele é assim, sossegado, eu também sou. Nós deu certinho. Pessoal, quem quer a frutinha? Pega aí. Os amores vão cilinguela pra mim. Eu gosto. Eu comi isso aqui quando eu era criança. Chega lá, eu vou lavar. Ó, tá bonita, é bem gostosa. Os amores, tô tão feliz de andar de bicicleta, mas o Matheus... Bora, Matheus. Muito feliz. Nós estamos andando de bicicleta, nós dois. E vamos sair, né, pra ver as flores. Isso é maravilhoso. Não tem dinheiro que paga um dia com saúde e felicidade, né? Então, um negócio com meus amores, que esses dias atrás, o irmãozinho do Matheus viu eu e queria me abraçar. Eu não quis abraçar ele porque eu tava com gripe. Fiquei com medo de transmitir pra ele. E ele transmitir pra família dele. Aí eu não abracei ele. Falei, filho, não abraça eu agora, não. Espera um pouco. Aí hoje eu vou lá dar um abraço nele, no menininho. Mas é lindo, é lindo, é fofo demais, sabe, gente? Pensa num moleque bonito. Meu priminho, que queria me dar um abraço e eu não pude abraçar ele aquele dia. Agora eu vou dar um abraço nele. Deus me largou pra trás. Gente do céu, mas corre, hein? Espera por mim, Matheus! Nem a mãe do Matheus tá aqui, nem o neném que eu queria ver. Saíram de casa. Eu acho que tá lá na casa da outra prima minha. Vamos passar lá depois, Matheus. Vou mostrar a suculenta do Matheus aqui pra vocês. Que bonita, Matheus. O cacto tá aqui. O que é isso? É o cacto. Cacto de fruta? É umas pimentinhas que ela solta. É, que bonita, Matheus. Ó, gente, suculenta do Matheus. Linda. Aqui. Essa aqui é bonita, ela cai pra baixo. É. Isso é o que? É um cacto? Qual? Esse aqui? Esse? É? É. Esse aqui se chama... Mais bonitinho essa aqui? Uhum. Esse daqui se chama acento de sogra. É? Deus me livre. Por que da sogra? Coitada. O acento de sogra? Meu pai, ninguém merece. A sogra não merece a cor dessa, né? Olha essa que bonita. Essa aqui. Essa. Bonita. Olha essa aqui. Que lindo. Como que é o nome dessas plantas aí, pessoal? Vai deixando um comentário aí, falando o nome que eu não sei o nome. O nome dessa. O nome dessa aqui. Dessa, parece uns dedinhos. Dessa aqui. Essa aqui eu tinha. Morreu. Não soube cuidar. Olha essa. Daquela ali. Olha que linda essa. Essa da flor, eu acho. Dessa aqui, que parece alho. Uhum. Ó. Aquela ali. Essa aqui é bonita também, hein? Olha aqui. Essa. Aquela ali. Que linda. Ó. É espinho, pessoal. Todas lindas, maravilhosas. Tem essas aqui, que são pendentes. É. Olha essas. Olha aqui. Que bonita. Olha essa aqui, roxinha. Uhum. É essa. Parece uns dentinhos de alho. Olha aqui. Eu achei todas elas muito bonitas. Olha essa aqui. Menino, mas tem, né? É espécie de vários tipos, né? Olha esse. Achei linda. Olha essa aqui da folha bonita, ó. Pessoal, se vocês tem alguma na casa de vocês, vocês sabem o nome, deixa o comentário aí. Que linda, né? Eu amei. Muito bonita. E mais, ó. Que linda. Esse aqui é o colar de golfinho. Colar de? Golfinho. Golfinho. Pode dizer que ele parece um golfinho. E essa aqui é pimenta? Não, ela é uma colar de melancia, o nome dele. É. Que lindo. Quando ele tá bem, mais velho. E essa em cima aí? Ele parece uma melanciazinha. Que bonito. Esse daqui é dinheiro em penca. Dinheiro em penca? Só que ele tá murcho. Esse aqui é o dinheiro em penca. Se você pede dinheiro, Matheus ia plantar três lá em casa, porque a água tá vindo muito caro. Aí, meus amores, que bonito. E isso aqui, Matheus? Aqui, olha. Cada planta aqui. Pai do céu. O negócio tá põe tudo. Olha essa aqui, que bonitinha. Essa aqui parece um caixinho de banana, né? É. Olha essa. Que bonita. Essa aqui é a Glauca. Glauca? Aqui é a velha Glauca. É. Que linda. E essa? Essa eu tinha uma. Essa eu não sei o nome dela. Eu não soube coisa. Mas ela é bem rara. Morreu. Bonita essa aqui também, ó. Essa é rosinha de sol. É. Olha essa aqui. É grossinha, né? É. Esse aqui é o colar de azeitona. Colar de azeitona. Olha que bonitinho, Matheus. Que que é isso? O tamanho. Cachulhinha aqui, gente, ó. E isso aqui? Esse é o caco tamidoinho. Caco tamidoinho. Meu boy. O céu. Isso aqui é o quê? É uma espécie de suculenta também. Esse aqui o nome dela é manjedoura. Manjedoura? É. Que linda. Olha. Quando der outra manjedoura, isso dá pra mim. Tá? Uma mudinha. Olha isso aqui. Aqui. Olha aqui. Tem um espinho aqui, ó. Pé de espinho. Aqui, outro aqui, ó. Olha. Negócio seco, duro. Olha. Meu Deus. Tem todo tipo de... Ele é totalmente duro. De... Como é o nome dessas plantas, Matheus? Suculenta. Suculenta. Que a gente nunca conheceu, né? Né? Que engraçado. Olha isso aqui. Aqui tem um caco também, cheio de pepinho lá, ó. Isso aqui é umas folhas que eu coloquei aqui só pra... Pra elas brotarem, né? É. Aqui mais, ó. Você que plantou essas aqui, Matheus? Fez mudinha? Essas aí são as mudas que eu tô fazendo agora. Ai, que bom. Isso aqui é o quê? É de comer, Matheus? Fazer salada? Não. Não? Olha, isso aqui, ó. Na ponta das folhas dela tá saindo uma muda. Meu pai. Ela sai muda na ponta da folha. Que legal. Olha, linda tá essa aí, hein? Não, essa aqui eu não sei o nome dela, não. Mas ela tá bonita. O cabelo da Jenny. Pode falar aí. Um gozinho. Olha isso aqui. Que bonita, Matheus. Olha. Gente, que linda. Essa aqui também é bonita, ó. Uma plantinha bem, né? Bem assim, vagabundinha. Assim, que dá em todo lugar. Mas é muito linda. Isso aqui, se é planta, nasce que é uma beleza. Vagabundinha é porque dá em todo lugar. Muito linda. Você colocou uma cobertura aqui. É, sombrita. Ah, por isso que as tuas plantas tá bonita. Eu vou arrumar uma rede de essa e vou botar lá em casa também. Aí sim. Tá certo, meu anjo. Certinho. Ali no fundo tem um anjo também, né? Vamos ver. Aqui é as flores do deserto, né? Flor do deserto, você está bonita. Matheus, que pitbull esquisita é essa? Ela parece que está doente. Sericórdia. Não morde, não? Não. Ela não tá boa, não. O que que ela tem? Ele, quando ele era de filhote, bateram muito nele. E ele ficou com essa perna assim, ó. Ele fica pulando. Tadinha. Não pode rodear dos bichinhos, não. Quem foi que bateu? Que eu vou dar uma paulada. Ah, eu não sei quem que era o antigo dono dele, não. Né? O que vai batendo no bichinho, a gente tem que chegar e dar uma na cara dele. Falar, ó, não faz isso, não. Você não quer apanhar? Olha aí, meus amores, que bonito, ó. Molecada, eu tô falando, brincando, hein. Violência não resolve com violência, não. Só tem que pegar a pessoa que bate em animais e denunciar pra ele preso. Só isso, né, Matheus? As plantas do deserto, Matheus. Matheus, dá uma planta. Dá uma planta dessas com flor comigo, porque eu não consigo nem uma saiflor lá em casa. É de quem é? Essas é tu ou essa mãe? Essas é da mãe. Pra todo canto. Casa de gente que gosta de flor. O Matheus gosta de flor também. Né, Matheus? É. Aí, aí sim. Isso é pitibu, né, Matheus? Ela é meio mestiça. Como é o nome dela? Spike. É ele. Ai, desculpa, Matheus. Spike. Eu tenho dificuldade de olhar as partes íntimas dos animais. Oi, Spike. Spike, um oi pro povo do canal. Um oi pro povo do canal. Fala, eu tenho um olho amarelo, sou muito lindo. Tá bonita. Comigo ninguém pode. Essa aqui eu tenho. Essa aqui eu tenho também, ó. Diz que essa planta aqui espanta mal olhado. É. Essa aqui, ela traz beleza pra sua casa. Ai, que bonitinha. É uma arvinha. Essa aqui também. Ela enfeita o local. Né? Matheus, depois você faz uma muda dessa aqui pra mim, dessa aqui e daquela ali. Tá? Que eu vou apanhar na minha casa nova, que eu vou construir. Apanhar no meu jardim. Se Deus quiser. Aí, pra beber água em algum canto. Olha, chega dos oifuns querendo água. Quem que procura água? Bora. Bom, é exagero, né, meus amores? Exagero meu, que eu tô brincando. Mas eu vou ir tomar uma aguinha pra refrescar a vida. Ganhei um presente do Matheus. Olha que lindo, ó. Já tá plantadinho. Eu vou levar pra casa com o maior carinho. Tomara que saia um caixa de flor aqui, né? Será que dá flor, Matheus? Não dá flor, não. Não dá flor, não? Só é suculenta? É, só suculenta. O celular tá ligado, dentro da bolsa minha. Vamos tomar aguinha ali, meus amores. Na casa da outra prima minha. Vê onde tá a mãe do Matheus. Sumiu a mãe do Matheus. E agora, Matheus, manda anunciar na rádio. Mãe, você largou a roupa no portão, na facia e sumiu. Só falta ela chegar ali. Olha o moleque doido. Olha eu aqui. Lindo, gente. Olha que lindo. Olha, gente, que bonitinho. Olha aqui. Olha assim. Que coisa linda. Que calopsitinha, gente. Olha que gracinha. É um bebê lindo. Lindo. Olha. Amo animais. Olha que bonitinho. Olha, Matheus, que gracinha. Que coisinha linda. O nome dele é Léo. Léo? Oi, Léo. Dá beijinho, Léo. Dá beijinho. Beijinho. Coisa linda. Pega aí, Matheus. Que bonitinho. Põe lá. Senão vai voar a moninha. Vai brigar comigo. Cadê, Matheus? A tartaruga? Você vai ver? Gente, olha aí. Nossa. Quando os outros falam que a gente anda igual a tartaruga, é porque eles andam devagarzinho, né, Matheus? Sim. Olha o tamanho. Bonitinha. Tem água pra ela ali? Tem. Eu coloco tudo de água. Que lindo. Onde você vai, menina bonita? Pô, do canal Peixinho. Que lindo. Como é o nome dele, Matheus? É um beta, né? Agora o nome... Que lindo, gente. Olha. Que coisa fofa, Matheus. Olha essas barbatanas dele. Parece uma princesa com vestido. Ele ainda fica assim exibindo ainda. Dá rojo. Cara, tu é muito lindo. Que elegância. Olha. Olha. Meu pai. Que lindo. Olha ele comendo. Olha ele tá comendo. Matheus, é caro um bicho desse? Eu paguei 15 reais. Ai, Matheus. Meu sonho é ter um desse. Vermelhinho. Vermelho. Esse aqui é bambuzinho d'água. É? Você que põe ele aí? Você que põe ele aí dentro? Olha a raiz dele. É mesmo. Eles tão vivo. Eles pegam na água. Na água? Uhum. Que bonito. Cadê o bonitão? É menino ou menino? Não sei. Olha. A princesa do aquário. Que lindo. Olha. Parece que ela fica maior ainda. Cadê ela? Eu não tô vendo nada. Onde tá? Ali. É que... É por causa desse vidro ali. Tipo, esconde. Que bonito. Matheus, eu dei muita comida pro Dalaíno. Será que foi eu com o Matheus? Dei algum dia? Acho que não foi eu não, né? Não pode dar, né? Uns três galãzinhos só. Eu dou bastante. Mas aí, ele come. É? Ai, que lindo. Meu tio do céu. Que bonito, gente. É maravilhoso. Acho lindo. Nem fui embora ainda. E já tô indo pra casa. Né, Matheus? É. Matheus mostrando os bichinhos dele pra mim. E as flores. Né, Matheus? Matheus é caprichoso. Gosta das coisas bonitas. Que lindo. Nossa. Quando pega o calopsita na mão assim, já sinto aquele amor. Como é que eu amo, meu Deus. Os animais. Acho muito lindo. Dá uma coisa assim, né? Coisinha mais linda. O gatinho marrom. Eu fiz achar gatinho bonito assim, olha. Coisinha mais linda. Ô, Matheus. Parece bichinho. Uhum. O nome dela é uma catarina. Que linda. A cor do... Ah, dessa aqui. Eu queria um. Olha que bonitinho. Quer levar ela? Hã? A Diana acha ruim. Que bonitinha. Olha. Coisa linda. Coisa linda, meu Deus do céu. Não tô brigando, não. Só tô achando ser linda demais. É só isso. Linda demais. Lindo, gente. Hoje eu ia dar um abraço nele. Um abraço bem gostoso. Hum, lindo. Que lindo. Que lindo. É muito bonito, sabia? O menino mais lindo que eu já vi. Olha. Coisa fofa, meu Deus do céu. Que chéu. Ele tá mandando filmar o gato. Esse menino bonito, meu Deus. Olha lá. Olha o outro aqui, ó. Preguiçosa, olha. Tem quatro, moninha? É três. Meus amores, o tempo tá pra chuva. Virou um temporal ali pra lá. E eu vou ir pra casa. Fui lá no Matheus. Fiquei bastante tempo lá com ele. Passei na casa com a colega e já tô indo embora. E vai chover. Daqui a pouquinho chove. Espero que dá tempo de chegar em casa. O tempo tá mole pra chuva. A gente tá lá em casa esperando eu. Já ligou pra mim. Bora, meus amores. Eu vou pra casa. Tirei o chapéu, tirei a bruxa. Porque o sol se escondeu e agora é a chuva. Meus amores, tô indo. Correndo. Eu não quero se moiar hoje. Que esse tempo atrás tava muito gripada. Que lindo pra casa. O ventinho da chuva já tá chegando. E eu já chegando em casa também. Bora, meus amores. Vamos lá que eu faço um café pra nós. Mas tem café feito. Fiz hoje, cedo. Já tô perto de casa. Quando chega aqui, já tô chegando. Chegando em casa. Já tô em casa. Quem gostou desse vídeo, curte. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Você ainda que não é inscrito. Deixa uma curtida. Entra no comercial e sai com cautela. Ajudando eu vencer. Eu vencer. Com educação e amor. Você nem sabe o que quer dizer cautela. O que quer dizer cautela, Chama? Cautela e cuidado. Isso. Sai com cuidado e cautela. Meus amores. Meus amores. Não esquece aí. Deixar uma curtida e um comentário. Hoje eu fui esforçado. Pra fazer vocês felizes. Não esquece também. De compartilhar os vídeos. Com os amigos, parentes e irmãos. Tô com uma vaquinha online. Pra ajudar uma amiga. Comprar uma cadeira de roda. Ela é bem humilde. Não tem condições de comprar. Nunca teve cadeira de roda motorizada. E o sonho dela. É andar aí no mercado. Ter uma condição melhor de vida. Ela é bem humilde. Ela não tem nem a casa própria. Eu também não tenho. Mas ela também não tem, não. E ainda ela é cadeirante. Então, meus amores. Precisa do carinho de vocês. Não esqueça aí, pessoal. De compartilhar com amor. Os vídeos. E deixar a tua doação. R$ 25,00. Se não conseguir, a doa na conta da Jane. Que ela vai lá e deposita. E mostra o comprovante pra vocês. Tá? Um beijo no coração. Deus que abençoe a tua vida. Eita, mulher bonita. Pra não perder o costume. Eita, ói. Outro